O ensino de música para crianças e jovens no Brasil já é obrigatório desde 2012, mas apesar da lei, ainda há poucas escolas públicas e particulares que oferecem a disciplina. David teve uma infância difícil na comunidade carente onde nasceu, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Incentivado pela avó, descobriu que podia ter um futuro na música. Cheguei aqui sem saber de nada, somente nada. Eu só tinha noção musical, mas não sabia apenas nada. E descobriu que podia transformar um talento em profissão. Eu pensei que ia ser só mais um curso para ficar fora das ruas, mas não, foi ao contrário. Ela entrou na minha vida de um jeito que eu consigo me manter, eu pago minhas contas em casa, ajudo minha avó. Em alguns países, o ensino de música é obrigatório nos primeiros anos escolares. No Japão, estudantes do ensino fundamental e médio participam de uma competição nacional de bandas. Nos Estados Unidos, o aluno opta entre participar de um coral ou tocar um instrumento em bandas marciais. No Brasil, é lei. Desde 2012, as escolas públicas e privadas têm de oferecer aulas de música. O objetivo é estimular a criatividade e desenvolver a interação entre os alunos. Apesar da lei, o ensino musical nas escolas ainda é precário, quase inexistente. São poucos os colégios que seguem a regra, como este em São Paulo, onde os alunos já estão familiarizados com a disciplina. O que você quer ser quando crescer? Cantora. Para os professores, a música desenvolve a coordenação motora e aumenta a agilidade no raciocínio. Eu acho que o principal ganho, principalmente nessa faixa etária, é a noção de conjunto, noção de que eles são um grupo. O David aprendeu a lição. Nunca desistir diante das dificuldades. Eu deixo bem claro, você vai tentar. Quando você não conseguir, você não vai desistir, você vai tentar de novo. Eu deixo bem claro, você vai tentar.